E aí, ó, anulação de ar, depois eu mostro pra lá, tô mostrando pra cá, ó, fazendo dor com o bocal aqui, descendo, essa escada aqui, ó, com muita pouca ventilação, colocadinho, certinho, colocado aquelas braçadeiras no meio pra segurar o cano, Y lá pra cá, vai ter outro bocal lá na frente, que eu mostro pra vocês daqui a pouco. Aí a renovaçãozinha, colocamos um Y aqui, antes de chegar na máquina, pra fazer dois bocais, aqui ele foi lá pra frente, com um pedaço grande, pra ver se não é muito bom ir direto, com esse daqui, porque, porque eu não sei também, meu patrão falou que me dá pra perguntar pra ele, e fala, e o outro a gente veio aqui, ó, pendurando tudo certinho, e desceu ali, ó, no outro ambiente. tudo aqui, tudo aqui, ó, motorzinho bem fixado, filtro, e a, pegar o ar de lá de fora. Show! Agora eu tô passando esse fio aqui, lá no banheiro, que lá tem um lugar que eu tô ligando 220. e aí gente e aí e aí e aí e aí e aí inovação de ar, chama o fio lá da frente da exaustão, por baixo, eu vou mostrar pra vocês, passando embaixo aqui, desse rufo, subimos aqui, ó, tudo prendido certinho, como, colocamos, colocamos a telinha, show de bola, esse é da renovação de ar, que eu mostrei lá dentro, passei o fio tudo por baixo aqui, furindo, 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 saí aqui, ó, protegi com a fita, é, fita isolante ali, pra na curvinha, pra não cortar o fio, tá curto, colocado certinho. Show de bola! Agora eu só ligar lá dentro e o trem pra ficar, show! E aí E aí E aí E aí E aí